Bom dia, Brasil! Hoje o humor dos mercados abriu um pouco mais azedo depois que o remédio Remdesivir falhou nos primeiros testes, tá? A Europa tá caindo com um pouco mais de força, tá caindo agora a Europa 1.3, tá bom? Os Estados Unidos tá subindo 0.2, mas ontem também foi uma sessão montanha-russa e hoje de manhã também. Ele abriu caindo depois que o Trump ontem à noite admitiu talvez que tivesse que estender um pouco a quarentena, mas aí melhorou agora hoje de manhã com o secretário do Tesouro americano, Múnich, um pouco mais otimista, dizendo que quer reabrir a economia, acredita que a economia vai reabrir lá para o maio, junho, tá bom? Isso é muito importante. Enquanto isso, a Europa e os Estados Unidos jogam salva-vidas nas economias, tá bom? Foi aprovado lá na Câmara dos Estados Unidos, tá aqui na capa do Wall Street Journal, aquele pacote de 484 bilhões de dólares para ajudar a economia. E na Europa aprovou um pacote de 540 bilhões de euros para salvar os empregos agora. E um pacote de 7 anos mais longo de um trilhão e meio de euros. E isso deveria inclusive animar um pouco mais as economias, tá bom? Bom, de qualquer maneira, aqui ontem o dólar disparou, foi para cima de 5,50 com ruídos políticos, o assunto da saída do muro, tá bom? Hoje o Banco Central volta com leilão de linha para acalmar a situação. É isso aí, gente. Agenda tá fraca. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Força, touro! Força!